A gente falou do caso do Frank, lembra? Que tinha um tumor na cabeça, que estava... Não, não é essa imagem, Júlio, é a do Frank, aquele que tinha um tumor na cabeça que a gente falou ontem e que estava numa cama. E ontem, quando a gente até colocou a reportagem, ele não viu a reportagem porque ele tinha sido levado para o hospital. Teve uma crise, a família assistiu, disse que foi muito importante a ajuda de todos, mas a esposa mandou uma mensagem para a gente, se a gente pudesse hoje repetir novamente o Pix para ajudar ainda mais o Frank nessa batalha. Então o telefone está na tela, 9-9878-9969, 9-9878-9969. Se você puder ajudar a continuar fazendo a diferença na vida do Frank, vai ser muito bem-vindo a sua ajuda. Deixa eu mandar um beijo especial para a esposa do Frank, que está lá assistindo a gente, ela mandou a mensagem aqui e eu tinha visto a sua mensagem, como é o nome dela que eu falei naquela hora ali? O nome dela é Elika, né Elika? Elika, obrigado, eu tinha visto quando você mandou a mensagem ontem, também agradecendo, e hoje, perto da 1h da tarde, quando você mandou. Obrigado, obrigado mesmo, e tomara que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês para que possam realmente fazer a diferença na vida do Frank. Fechou? Vamos aqui.